Fim da tarde na região norte de Rio Verde, já estou com os policiais que inclusive participaram desta ocorrência. Capitão Oliveira, obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre atendendo a equipe do Cidade Alerta. Minutos antes desta troca de tiros, o que a Silvia já adiantou no estúdio, o mototaxista quase foi morto pelo camarada, né? Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, Silvia. É justamente como você falou. Esse indivíduo solicitou uma corrida para esse mototaxista e em determinado local ele deu voz de assalto. Durante a tentativa do roubo, esse senhor, esse trabalhador, não entregou a moto. O indivíduo efetou um disparo contra ele, vindo acertá-lo no braço, ali na altura do peito, mais ou menos. Tão logo nós recebemos as informações por meio do rádio, as equipes de CPE deslocaram para o local. E aí, de posse das informações que teriam miziado em uma mata, nós fizemos o cerco. Como é que foi a recepção de vocês? Nós fizemos o adentramento na mata e pouco depois de termos entrado nessa mata, o indivíduo começou a efetuar disparos contra a equipe que foi revidado. Não adianta aconselhar nem dizer, mas todas as vezes que atirarem contra um policial de CPE, o resultado não será outro como foi o de hoje. Nós estamos preparados para esse tipo de situação e o saldo sempre vai ser positivo em relação à polícia militar, a CPE. O indivíduo foi alvejado, foi chamado de socorro, mas veio a obra. Ele não estava com documentos, a polícia técnica científica possivelmente vai identificá-lo posteriormente, mas foi reconhecido pela vítima, estava com os mesmos vestimentos, estava portando o revólver, foi inclusive reconhecido até a arma de fogo que foi utilizada contra a vida desse trabalhador. Esse mototaxista foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, vocês inclusive conversaram com o médico agora há pouco também, capitão. Sim, ele foi levado até a UPA, passou por um procedimento cirúrgico, o projeto continua alojado ainda no seu corpo, mas está fora de risco de morte. Os médicos nos falaram que a pessoa passa bem, graças a Deus esse trabalhador não teve a vida ceifada e esse indivíduo que tentou contra os policiais, ainda continua tentando contra a vida de pessoas de bem, veio até o fim que não vai ter outro resultado, senão esse que é o óbito. Nos últimos dias, alguma outra tentativa de assalto, o assalto pode ter sido praticado inclusive por esse homem? Nós sabemos que existem indivíduos aqui que são criminosos contumazes, né? Desde a nossa chegada aqui, muitos têm sido presos, alguns poucos ainda insistem e esses poucos que têm insistido têm tido esse fim. Tá certo, capitão Oliveira, obrigado pela participação do senhor ao vivo com a gente, nós seguimos acompanhando o estado de saúde deste mototaxista que está na UPA aqui de Rio Verde.